O Urubu ficou sem carniça e sem penas. O Flamengo teve o primeiro cheirinho, saíram tudo fungando. É, mas o jogo foi tenso. O Hulk mandou logo essa cipuada de falta. Mas o problema do Urubu tá aí, João, Gabi Poker. Ele até faz gol, mas depois de perder uns 4 ou 7. Nesse lance quase sai um gol. É aquela bola que o goleiro reza oito pai nosso pra bola sair. Ô, 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 mais um gol do Gabigol. Perdido, né? Olha esse chute de Keno. Levantou as orelhas de Hugo. Agora a jogada do primeiro gol do Galão da Massa. A Arana recebeu e mandou um limão pra defesa de Hugo. Mas arrotou e Nacho faz 1x0. Foi um chute meio doido, mas o que vale é bola na rede. No segundo tempo, o Valderrama da Gávea pegou A e mandou essa. No oferecimento de 1xbet. Viu ali, João? Nossa parceira tomando conta das plaquinhas no campo quase tudo. Pois é. E presenciando o gol de empate do Urubu. E foi sabe de quem? Pra calar nossa boca que vive pegando no pé dele. Gabi Poker. Dessa vez ele guardou e fez os apostador ficarem tudo doidos. Mas ainda tem uma porrada de jogo pra você ganhar uma grana retada. Faça o cadastro, coloque o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. Agora uma lezeira grande do ataque do Galo. Urubu recupera e o time subiu mais ligeiro que catinga de peito de menino com dor de barriga. E aconteceu que os atleticanos não queriam ver nem amarrado pelos ovos. A virada do Urubu com gol de patati e patamar. Eita molesta. Mas a jogada do gol foi bonita, Chicó. E quando os Urubu achavam que o Galão da Massa estava mais desanimado que a torcida do Cruzeiro. Surge ele, o maior vingador do Brasil. Hulk esmaga. O bicho é um frechado mesmo. Agora vamos pros pênaltis mais longos que faroeste caboclo e saga do vaqueiro junto. E o primeiro foi ele pra botar fogo na fuleiragem. Os outros foram tudo fazendo. Goleiro que não pega uma cobrança em decisão fica mais envergonhado que pai de menino peidando em missa. Mas a resenha vai começar a ficar boa. Gabi Poker na bola e ele faz. Ainda tirou onda com o Everson. Agora começa a sessão do ganha logo. Quero não, quero só o cheirinho. O galo deu chance demais pro Urubu ganhar. Jair fez. E João Gomes. Eu vou, eu vou colar na vaquejada. O galo disse de novo. Ganha logo isso, homem. E o Urubu disse, quero não. Aí Mariano foi nela, concentrado e... Aí o outro foi e... Maguinho também perdeu. É gorinho enlezado. Agora se o Hugo fizesse, ele fazia o nome dele e acabava com o cheirinho. Mas não teve jeito. E finalmente, Hulk manda pra rede. E fica só esperando o quase gol perder. E até que enfim, acabou essa presepada. Galão da massa, campeão da Supercopa. E os antes já começam a contar os cheirinhos do ano. Deixe o like nesse vídeo e reveja a resenha do jogo que deu o título do Brasileirão pro galo. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. 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 Tchau.